A Oexa Flight Portugal dá-lhe as pôr-s-vindas a bordo da festa de Natal de 2018. O sistema de suiasmo é muito importante para nós. Pedimos por isso a sua atenção para as instruções que se seguem. Neste pavilhão existem 4 portas de emergência e 900 passageiros. Hoje, excepcionalmente, não precisamos usar as pardas. Esta festa terá a duração que vocês quiserem. Estamos quase prontos para a entrada da tripulação da Oexa Flight Portugal. E nos nessa altura, guardem as vossas malas e garantam que os aparelhos eletrónicos estão ligados com a lanterna acesa para que possam filmar os próximos minutos. Oexa Flight Portugal 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 O Exa 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 Flight Portugal